E olha, continua foragido o bandido que assaltou um posto de combustíveis em Berigui ontem. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança. Acompanhem comigo. O criminoso invade a loja de conveniência. Ele não tira o capacete justamente para evitar o reconhecimento. O bandido saca um revólver e rende o funcionário que está distraído no caixa. Em seguida, ele obriga a vítima a tirar todo o dinheiro da gaveta e colocar em uma sacola. O homem sai como se nada tivesse acontecido. O valor levado na ação não foi divulgado pelo estabelecimento. O caso será investigado. Sempre aquela história, sempre aquele modus operandi comum, tradicional pela bandidagem. Me dá as imagens novamente, quero levantar alguns detalhes para quem está em casa. Como que funciona? A pessoa chega, tranquila ali, rende o funcionário que está no balcão. Por quê? Quem está do lado de fora, muitas vezes não vai perceber que ele está ali com a mão apontando uma arma. E você observou que o bandido fica olhando para o lado de fora a todo momento? Justamente por conta de possíveis testemunhas que possam verificar ou então a chegada de alguém que possa atrapalhar o plano. Por sorte, foi apenas um roubo, bens materiais a empresa vai lá e consegue recuperar vendendo novamente. Mas numa dessas, nesse momento do desespero ali do bandido, muitas vezes ele está mais desesperado que a própria vítima. E pode acabar fazendo aí uma grande tragédia, às vezes atirando nessa vítima que só estava lá trabalhando.